Oi gente, tudo bom? Vim aqui hoje falar de contrações de Braxton Hicks. Você já ouviu falar? Se você nunca ouviu falar, fica aí, não perde, tá bom? Então, muita gente não sabe que as contrações de Braxton Hicks são muito comuns na gravidez, muito comuns. Eu mesmo tive, em todas as três recitações, eu tive contrações de Braxton Hicks. O que que são as contrações de Braxton Hicks? São contrações falsas, então a barriga endurece e relaxa durante a gravidez toda. Então, a partir mais ou menos da vigésima semana, a vigésima segunda semana, as contrações de Braxton Hicks ou contrações falsas ou falsas contrações podem acontecer. São super comuns, podem assustar um pouco a gestante e achar que o neném está querendo nascer antes da hora, mas não, são super comuns. Algumas mulheres não conseguem identificar, porque pode parecer um incômodo natural da gravidez. Então, a barriga fica mais dura, como se fosse um repuxar, sabe, a pele das costas pra frente. Você sente que tem alguma coisa errada, mas na verdade você não consegue perceber que é uma falsa contração. Pra que que essas falsas contrações acontecem? É um treinamento do útero pra hora do parto. Então, é um trabalho de parto, um ensaio do trabalho de parto, vamos dizer assim. E a maioria das mamães ficam um pouco assustadas quando ela começa a acontecer mais lá pela 36ª semana, 34ª semana. É muito normal acontecer, gente. Então, não se assustem. Se a sua barriga ficou dura, se você está vendo que ela está com contração, relaxar e esperar passar. Porque se ela não está com dor e está num ritmo espaçado, né, então dá uma agora, daqui 10 minutos da outra, ou daqui, sei lá, 2 horas da outra, ou só dá outra contração falsa no outro dia, é normal. Então, é super normal e não precisa correr pra maternidade, não. Agora, o sinal de trabalho de parto, sim, a contração verdadeira, ela começa a ficar mais regular e ela começa a ficar menos espaçada. Então, você sente uma agora, você sente daqui 30 minutos, depois daqui 30 minutos você sente de novo, daí, de repente, daqui 20 minutos você sente, aí vai diminuindo o tempo até chegar de 5 em 5 minutos. Chegou de 5 em 5 minutos, tá doendo, vai pra maternidade, porque é sim um sinal de trabalho de parto, tá bom? Confundir? É super fácil confundir, acho que todas as mamães de primeira viagem ficam com um pouquinho de medo, dá um medinho, né, quando você começa a sentir a barriga mais esticada e tal, começa a ficar dura, quando você começa a perceber, né, e algumas mamães sentem também, além desse repuxar das costas pra frente, a barriga ficar dura, uma pontada na pelve, é, lá dentro da vagina mesmo. Participação especial, os cachorros não poderiam deixar de ter. Algumas mulheres, além dessa dor, né, de repuxar das costas pra frente, podem sentir também pontadas, né, dentro da vagina, lá dentro da vagina. É comum também acontecer, por quê? Com a contração, a musculatura toda, ela vai se contrair, não só o útero. Então, toda a musculatura dessa da barriga que tá esticada, já tá sobrecarregada pelo peso, e tá esticada, e tá sofrendo com a mudança do corpo e também as mudanças hormonais, elas tendem, os músculos também tendem a contrair junto com o útero, por isso que muitas vezes a mulher sente pontadas lá dentro da vagina. Outro desconforto também que a contração de Braxton pode ocasionar, as contrações falsas ocasionam, é uma tensão próxima ao peito, aqui assim. Então, você sente, parece como se você estivesse apertando aqui o pulmão, alguma coisa aqui, na verdade, a musculatura também que tá mais rígida, né, então por isso que muitas mamães se assustam e dizem que estão com falta de ar, pelas contrações, pelas falsas contrações mesmo, e não tem nada que prejudique. Então, é saudável, é natural que aconteça as falsas contrações, né, e você só deve ficar de olho e esperto se as contrações começarem a ficar mais reguladas e cada vez em espaço menor de tempo e mais doloridas, porque normalmente a contração de Braxton Hicks dá um incomodozinho, não dá uma dor de parto, vamos dizer assim, né, é um parto latente, não um parto ativo. Então, eu me lembro que a gravidez que eu mais tive com falsa contração foi a gravidez da Joana, eu tinha muita falsa contração, assim, era absurdo, eu tinha dia que eu tinha o dia inteiro, e cheguei até a comentar com o meu médico, ele disse que era normal, que era hormonal, mas eu não sei se é, por ser a primeira gravidez, eu ficava muito assustada no começo, depois, conforme o tempo foi passando, eu acho que eu fui acostumando e fui ficando mais tranquila, né, mas cheguei até ir para o plano de socorro, de tanta contração que eu tinha, assim, era desritimada, não era uma contração de 5 minutos, era uma contração por hora ou uma a cada duas horas, mas elas vinham e as últimas que eu tive, cheguei a sentir um pouco de dor, eu acredito que era mesmo trabalho de parto, né, então, tenho um pouco de experiência em falsa contração, assim. Com o Luiz Eduardo, eu tive pouca falsa contração, era mais no final da gravidez mesmo, eu não sei se por ele também estar muito grande, o Luiz Eduardo nasceu com quase 4 quilos, a minha barriga ficou bem pesada, bem grande, e eu tinha falsa contração deitada, sentada, era suportável, não era dor, era um incômodo, era mais uma falta de ar mesmo que eu tinha, mas foi totalmente suportável, não tive maiores problemas, tanto é que ele nasceu com 41 semanas de gestação, né. Da Melissa, eu tive bastante falsa contração também, mais para o final, mas eu acho que eu sofri mais com falsa contração, porque eu estava com uma infecção urinária no final da gestação da Melissa, né, então, eu acho que essa infecção urinária, conforme o ultra eu contraía, não sei se pressionava a bexiga, e eu sentia bastante dor, assim, foi assustador, assim, para mim, para minha mãe, porque eu fiquei bem uns 10 dias com muita dor, eu sentia muita dor toda vez que eu tinha falsa contração, e eu sentava, eu sentia dor, eu deitava de um lado, sentia dor, eu deitava do outro, sentia dor, até a barriga relaxar, aí, tudo bem, passava e eu não sentia mais nada, né, fora aquela necessidade de urinar, de fazer xixi e tal, mas isso é normal quando você está grávida, então, por isso que a gente não descobriu a infecção urinária, assim, tão rapidamente, né, não passou pela minha cabeça. Aí, eu, na consulta de pré-natal, de rotina do pré-natal, cheguei, foi a conversar com o Dr. Roberto Nogue, e ele me disse que, então, vamos fazer um exame de toque, para ver como é que está seu útero, se você está com dilatação, porque ele ficou preocupado nessas pontadas que eu sentia ser dilatação, e eu estava só com 36 e 37 semanas, ele queria esperar um pouco, apesar da minha pressão, ele queria esperar mais um pouco, para a Melissa nascer com um pouquinho mais de tempo, né. A gente fez o toque e ele falou, olha, você está com infecção urinária, provavelmente, porque o seu colo está fechado, você não está dilatada, e sua bexiga parece que está um pouco inchadinha, então, melhor você fazer um... uma... um... melhor você fazer um... então, é melhor você fazer um exame de urina, para ver se realmente é infecção, e deu infecção, estava um pouco alta, eu tive que tomar antibióticos, e isso acho que foi uns 15 dias antes do parto, né, então, foi preocupante, por eu já estar perto de ganhar, e a gente achava que era um trabalho de parto, não era, era falsa contração, junto com infecção urinária. Então, é isso, espero que vocês tenham entendido o que são falsas contrações, contrações de Braxton Hicks, se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão de pauta, quiser conversar comigo, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Eu leio tudo, respondo, e eu fico super feliz. Gente, fala nisso, eu tô tendo comentários do pessoal de Angola, do Japão, de Moçambique, nossa, eu tô super feliz que o Trocando Fraudas tá indo além das fronteiras do Brasil, né, então, tem muito seguidor aqui no Brasil, graças a Deus, e as meninas que me acompanham, eu agradeço todas, né, que essa semana a gente chegou a 5 mil curtidos no Facebook, e cada dia mais, cada dia Trocando Fraudas tá crescendo mais, e não cresceria se não fossem vocês, então, agradeço de coração tudo que vocês fazem por mim, pelo nosso canal, né, meu e dos meus filhos, e é isso aí, que eu só quero agradecer, só tenho a agradecer mesmo. Se você gostou, pode deixar um comentário aqui embaixo, dê o seu joinha, se inscreva no canal, não esquece de favoritar o vídeo, que ajuda a gente a divulgar, e quanto mais divulgação tiver, mais vontade de dar de fazer vídeo, e colocar coisas interessantes no ar pra vocês, tá bom? Então, muito obrigada por assistir, um super beijo, fiquem com Deus, e até a próxima, tchau! Curtiu o vídeo? Se inscreve no canal, dá um likezinho, tchau!